Música Meu irmão, levanta a mão pra cima 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 E agradece a Deus Por estar vivo hoje, tá ligado? Agradece a Ele, irmão Então é nóis aí, boa noite, irmão O cara achou que ia roubar ele, tá ligado? Olha as ideias desse cara, mano Meu Deus do céu, mano Eu só meti um ali pra... Meu Deus do céu, mano Pegar a veículo O cara achou que ia roubar ele, mano Só mandou ele levantar a mão, tio Vambora, vamos começar o vídeo aqui, né, irmão Caralho O cara não pode falar uma coisa Se os cara achou que vai roubar, tá ligado? É o seguinte, eu não vou me trampar de coisa aqui, não É, eu tenho, né, mano Tenho que fazer só mais... Meu Deus, quantas que eu tenho que fazer ali? Meu Deus do céu, mano Não, vamos lá pra cidade, vamos lá pra cidade Opa, irmão, boa noite Boa noite Tranquilo, tão querendo ir pra cidade ali Qual parte, exatamente? É, ali na agência de emprego Beleza, vamos lá Bora lá Vai ficar muito caro pra chegar lá? Bah, na real eu só vou saber o valor chegando lá Porque ele vai contar conforme a gente de lá Ah, sim, faz sentido, faz sentido Mas parado não conta não, né? Não, parado não Ah, tá É que a porta também não quer fechar aqui, né? Aí, caralho, sai aí e fecha a porta, irmão Isso Ah, boa, boa, obrigado Aí a dele vai e abre, tá ligado? Agora ele ligou, a 10 Consegue o Jotexinho pelo lado, né? Sim, eu consigo É bem carinho ele, né, mano? Ali dá pra ir, é, de 10 em 10 Não entendi É, de 10 em 10 ele vai contando Não entendi, é tipo Eu saí dali e vim aqui Tô devendo 100 reais já, tá ligado? É, mais ou menos isso Rapaz, acho que se você quiser ir mais rápido aí Vai ajudar nós, né? Na verdade não vai, isso Quanto mais rápido eu for, mais rápido ele vai contar Ah, entendi É por centímetros quadrados ele cobra, né? Rapaz Cê botou qual bandeira aí nesse táxi, irmão? Rapaz, não é a bandeira, não tem outro Rapaz, do céu, mano, eu vou ficar pobre assim O senhor sabe onde que é a autoescola aqui? A autoescola... Tá aqui, não dá carona aí Aí, aí, irmão Ih, rapaz, vai tomar multa aí, parando de cima de uma coisa Não, não, tô com fiscalé, tá tranquilo Com 350, né? Ixi, 250 total Vai tá aqui, ajuda na carona no posto depois? Vou passar seu banco aí pra poder transferir o dinheiro? Carona, não é pra ajudar, tem que pagar a corrida Ah, então eu vou voando, então Vou passar... Vou passar seu banco aí pra poder... Fazer a transferência? É, 1384 Porra, que seta chata, mano, esse cara Peraí, chatinho Valeu, irmão, valeu, valeu De nada Só cancelar essa merda aqui, vê se para, velho Que sacerdote, demitir Não sai a seta, irmão, da cabeça, velho Que isso, calma aí, eu vou relogar Fala, pessoal, voltando aqui Impossível que esse cara já meteu louco, né, mano? Ah, tá Voltando aqui, outro dia, tá ligado? Parado seguinte Eu vou comprar aqui um aparado pra comer Não, já tem um aparado pra comer Já tem, já tem, ó Tá seguindo Já tá seguindo é porque já reconheceu, tá ligado? Já reconheceu Deixa eu fazer uma parada aqui Eu vou abrir um minimapa aqui E ele vai tomar um socão daqui a pouco, você deve Cadê? Ferramentas? Onde que é o negócio mesmo? Assalto Onde que é o negócio de trabalho, velho? Prefeitura Vambora, vambora Vambora, vambora Já falei, cara Eu não vou fazer RP com quem digita mais Não vou fazer, mano Não esquece, esquece, esquece Esquece porque ninguém fica digitando Enquanto você vai falar com alguém, tá ligado? Então vambora aqui Eu vou ali na prefeitura pegar o trampo de iFood Me falaram que é diferente Eu não tô lembrado se eu já fiz iFood aqui no canal Mas me falar que é diferente Não vou fazer, mano E tem um cara me seguindo que eu tô ligado Ah, parou de me seguir Ele tá lá do outro lado da rua, ó Tranquilamente Só que eu tirei carteira Foi de carro Eu tirei a carteira, tá? Eu não sei se eu mostrei pra vocês aqui nesse mesmo vídeo Mas eu tirei a carteira de carro Já tirei Por isso que eu tô com 1144 ali E me deram um toque falando que esse trampo aqui É o que dá um pouquinho mais de dinheiro Sai iFood, assim, de início, tá ligado? É melhor do que o lixeiro lá Então, vamos pegar o trampo ali e vamos pro local Dá pra gente fazer isso a pé? Dá pra gente fazer a pé Mas eu vou chamar um táxi Porque... Pra ter um RPzinho, né? Vamos ver como é que estão os táxis aqui Que o servidor tá cheio, mano O servidor tem quase 200 cabeças, tá ligado? Agora, velho Eu não sei se foi depois que eu fiz o vídeo Mas encheu o servidor, mano Quase 200 cabeças Saiu um monte de gente Deixa eu vir aqui na parada do trampo Não é aqui, é lá do outro lado Aí, cheguei aqui no local Emprego, ó Vou pegar o emprego aqui Cadê? Ai, fude Positivo Positivo, positivo Só segurar e falar, aí Positivo Nem que esses caras tão falando Metiu um positivo Deixa eu perguntar esse cara aqui Olha como é que é o trampo de mecânica aqui, ó Olha que top, mano Ele vai consertando um pouquinho Mas era pra ele ter continuado ali a animação, né, mano Ele... Ele que vazou, tá ligado? Tá passando ali, pá Ó, irmão Deixa eu perguntar aí, mano Você não tem o número de um taxista aí, não? Ah, meteu um o quê, mano? Não vou falar com quem digita, não Deixa eu ir lá tomar no cedo, ó Deixa eu chamar um táxi aqui Como é que chama táxi? Eu esqueci, ó, tá Eu tenho que desativar esse mini mapa Porque aparece aqui, véi Que chatice isso Tá, chamei ele um táxi Mas também, você não mandou dinheiro, não Ó, o cara querendo andar um calote ali Ó, meteu o calote no cara ali, no mecânico Ó, seu mecânico, acabou de passar a polícia ali, mano E aí? Eita, porra Calma, calma, calma E aí não é gasto de bater não, mano Calma, calma Calma, calma Caralho, meteu um retom ali, véi Ih, já meteu um, ah, vai se ferrar Cadê, mano? Não tem mecânico Não tem táxi, véi Será que eu vou ter que ir correndo mesmo? Você chamou táxi, aguarde Mano, parece que o trampo é táxi, mano Porque não tem táxi A cidade tá lotada E não tem táxi Então, o que que é? A gente tem que fazer um dinheiro Pegar um carro Carteira a gente tem É, mano Não tem o que fazer Vou ter que ir correndo Ainda bem que aperto, deixa eu ver É, iFood, ó É aqui, ó Nossa, não é perto não, véi É longe pra caramba, tá ligado? Porra, e aquele ônibus lá? Aquele ônibus lá? Lá, 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 lá Vem pra cá, vem pra cá Isso, 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 isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Caralho, o lance passou, mano Ah, não, mano Qual é desse ônibus, cara? Porra Perdemos um ônibus aqui na cara, véi E aí, irmão Tem táxi, não, véi? Conhece nem um táxi aí, não, tio? Ah, não, mano Digita não, véi Meu Deus do céu, cara Porra Eu odeio isso, cara Tem que falar com a boca, mano Vocês tem que falar com a boca RP é qual... Ih, que que é isso? Que que é isso, mano? Que exercício é isso aí, mano? Vocês estão batendo asa? E aí? Aí Eu te conheço, aí Não, eu te conheço não, tio Conheço Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, eu te conheço não Eu nunca te vi É sério, vem aqui, vem aqui Não, eu te conheço não, tio Você é louco Meu teu louco, esse cara aí Eu nem conheço quem é o cara, mano Sai daqui É coisa boa, coisa boa Coisa boa Eu não conheço esse cara Eu vou ficar coisa boa Eu não conheço não Eu vou correndo até o local lá Vamos ver se ele vai seguir mesmo Vou correr até o local, mano Eu não tô conseguindo achar táxi Nessa porcaria Conheço, conheço o caralho, tio Se eu vim é muito Eu vou tomar um reatão na cara, hein Mas eu vou avisar logo, tio Eu podia pegar esse carro aqui, né Mas fazer o que, né Pô, que cara chato, mano O cara vai ficar seguindo mesmo, velho Já virei aqui Ele não viu, ele não viu Já virei aqui de novo Ele não viu Ah, ele viu sim Que cara chato, mano Meu Deus do céu, velho Cadê a polícia? Ali, ali, tem a polícia ali Tem a polícia ali Eu vou ali na polícia Fala que esse cara tá me seguindo, mano Você é doido? Cadê a polícia? Não tem ninguém aqui, quer ver? Ah, não, tem ninguém na polícia aqui, mano Meu Deus do céu, velho Parou, parou de seguir, parou de seguir Acho que ele parou de seguir, mano Por onde os caras passam, velho? Ô, mano, eu falo com você rapidão É sério mesmo Ah, mano, meu Deus do céu Esse cara de novo, velho Sai daqui, velho Eu não te conheço, porra Não, eu vou ficar conversando com quem eu não conheço, irmão Ah, cara do karate Se quiser Se quiser, vai ter que correr até o local Eu não vou falar Atenção ligada Que ele vai meter um anti-RP, né? Por isso que eu não tô querendo parar Então Pra evitar isso A gente já Já corre Vai meter Eu sei que vai meter um anti-RP A gente já evita isso, irmão Será que eu despistei ele? Eu acho que eu despistei ele, hein, mano Corri pra caralho Eu tô num lugar sem saída aqui, mano Tô num lugar sem saída Por favor, mano Você não tá aqui, né, velho Não tá aqui, não Não tá aqui, não Acho que eu consegui despistar o cara, hein, velho Que cara chato, velho O cara fica correndo atrás, mano Ó, o que não pode acontecer É o servidor lotar e começar Ter muito anti-RP, mano Aí não Aí não pode não, tio Aí não adianta o servidor ser bom, não Aí eu vazo Tem que ter policial Tem que ter os caras Morificando tudo aí, filho Olha aí, ó Mais milzão, milzão Porque eu ia jogar hoje, ó Hum, segundo dia seguido A gente ganhou uma graninha Tá tranquilo Que isso, que isso Os caras roubaram o ônibus ali, velho Vamos ver como é que é o trampo aqui, hein Ixi, tem uma coisa aqui Deixa eu ver se eu lembro, cara Acho que eu já fiz esse trampo aqui Ó, iFood Tá, tranquilo Pegar o veículo Tá, agora eu venho aqui lá dentro Como é que tranca mesmo? Tá, tranquei Tranquilo Vamos aqui dentro Pegar as paradas Pra botar na... Ah, tá Aqui a gente pega a pizza, ó Vamos botar aqui a pizza na chapa Pá Hum, pode crer, mano Caralho Agora que eu lembrado, ó Por favor, espere Tá pegando uma pizza, ó Uma Pegamos uma remessa aqui, ó Uma remessa de pizza São cinco pizzas Pra poder entregar, mano Então vamos embora aqui Cadê minha motinha? Tá aqui Vamos botar dentro dela Calmei Deixa eu encher aqui E a gente vai poder entregar as pizzas, ó Ele vai saindo uma por uma, ó Caralho, mano É muito top, velho É muito top Tem muita animação aqui Que porra Barra fácil Faz ver, mano O foda é os players, né, mano Os players aqui é osso, mano Os caras não sabem fazer muito... Um monte de... Muito URP, não Mas a gente tenta A gente não vai parar de fazer MTA, não Tô tentando não parar, mano Mas aí vocês também não tão ajudando, tá ligado? Vocês que jogam Vambora A gente vai virar aqui à esquerda Então vamos virar à esquerda aqui mesmo Vai, pum A blusinha do Brasil Cabelinho verde Não sei o que lá Vamos fazer a nossa primeira entrega aqui É aqui nesse local mesmo Naquela casa ali, ó Naquela casa ali Vambora Ó, eu lembro que Eu tenho que sair daqui, né, mano Se eu ver que isso tá fechado, tá Onde é que pega a pizza? Tá Vamos lá entregar a pizzazinha Essa setinha Ela não é muito... Sei lá Não há necessidade dessa setinha, tá ligado? Acho que não há tanta necessidade, mano Mas é porque tem muito cara Que é meio burrinho, né? Opa, senhora A pizza chegou aqui, senhora Olha a pouca Que tal descendo Toma aqui a pizza pra senhora Pista de calabresa, velho Muito obrigado R$69,00 a gente ganhou nessa pizza, mano R$69,00, velho Eu não sei realmente se ela vai dar um dinheirinho bom não, hein, mano A parada é subir de XP ali A gente dá R$401,00 de XP Tem que chegar a R$500,00, mano Por onde a gente tem que passar? Aqui é rua sem saída, calma aí Rua sem saída A gente tem que passar por aqui O bom dessa seta aqui É pra quando você estiver, tipo, indo pro local, tá ligado? Mas aí é difícil Acho que deve ser difícil dos caras programar Pra ela sumir quando você chegar perto, tá ligado? Então ele só some quando você entrega, provavelmente Então é realmente Fazer o que, né? Será o que? Tipo, a seta aparecer só quando estiver em cima da moto ou do carro? Seria legal, né? Que aí quando você sai de cima do carro e da moto Ela some Seria uma boa ideia Eu creio que seja uma ideia muito buena Caralho, essa aqui é onde me entregar, hein, mano? Vambora Eu reparei que não tem capacete aqui, né, mano? Os caras que andam de moto Não tem como botar capacete Tipo, ele não é igual o GTA V, ó Que ele bota um capacete quando fica numa moto Eu não sei se tem como comprar Alguém deixa nos comentários Se tiver como comprar capacete, me avisa Caralho, esse aqui tá longe demais, véi Olha ali, mano É a oficina do cara, véi Caralho, a oficininha top, hein? A oficininha top, tiozão Tamo chegando lá no local já, hein, ó Tamo chegando no local, pertinho Ó o cara ali pegando lixo Limpando a cidade Tem um Sedex trampando ali Top, hein? Quando a gente vai ver isso no GTA V, hein, mano? 32 pessoas no mapa de 500 km², hein? Ó o cara entregando pizza Ih, rapaz Vai dar briga aqui, hein? Vai dar não? Ó, a gente chega pertinho aqui, ó Vambora aqui, vambora aqui entregar Opa, senhor Toma aqui Ih, mas senhor não Se for senhor Se for senhor Tá manco, mas tá tranquilo Muito obrigado Vamos pro level 2 Aí, chegamos no level 2, caralho Já liberou mais algumas coisas pra nós, mano Cuidado aí, mano Cuidado aí que esse pessoal aí Reclama muito das pizzas, hein, véi É, pô Tá foda, tá foda Cuidado, mano Reclama da pizza Todo mundo entrega a vida no mesmo lugar, caralho Ó lá Não pode fazer assalto sem voz, mano Você tem que ter microfone, tio Essa parada de fazer assalto mutar sem microfone Não dá, não, mano Não sei nem porquê que pode jogar sem microfone, mano Acho que nem podia, tá ligado? Só se o cara fazer RP de mudo E aí ter braille, tá ligado? Aí sim, mano Porra RP sem fone é foda, mano É foda mesmo No 5M lá é impossível Você não pode entrar em nenhum servidor sem fone, cara Nenhum, 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 mano Comunicação por voz, véi Cuidado, Zumi, Zumi Mas o cara toma um susto Ele sai correndo, tá ligado? Pô, qual que eu tô reparando? Com o 2M na mão, né? Não tá no banco O dinheiro não tá no banco Eu tenho que dar um jeito nisso Pra ficar andando com o dinheiro assim, não Porque os caras me roubam aí E eu vou ter que passar essa porcaria Desse dinheiro pros caras, véi Pode não Nossa Senhora, véi Passou a mil aqui o rapaz, hein Quase que eu bato sem querer Vou deixar a motinha aqui Tomara que ninguém pegue ela Deixa eu pegar aqui a pizzazinha do Bob Marley Agora que eu reparei ali Pizzazinha do Bob Marley Todo mundo tem a mesma campainha Todo mundo desce de tamanco Todo mundo tem a mesma porta 68 Tranquilo É dos 68 e 69, mano É, não é fácil não, tio Comparado ao outro servidor aqui Você tem que ralar, mano Vou pegar uma grana, hein Pelo menos no trampo certo Mas a gente vai ficar no certo, não A gente vai pro errado, mano Já fica esperto aí, já Não quero saber, não A gente vai pegar só aqui Uma graninha de início Pra comprar um carro E depois a gente vai meter Os loucos ali pra cima, véi Cadê? Tranquilamente Caramba, mano Eu tenho que entregar a pizza aonde, tio? Em algum lugar aqui Que eu tenho que entregar a pizza, mano É por aqui Onde é que é, mano? É aqui, é aqui Deixa eu sair aqui da moto Deixa eu pegar aqui a pizza Daí, irmão, a pizza Aê Entregar mais uma pizzazinha aqui Vai ficar faltando só uma Pra gente terminar, hein Vamos ver onde que a gente vai ter que ir Se é pertinho Se é longe Muito obrigado 52, mano 52 é osso, hein Ó, agora pra subir o level 3 A gente tem que pegar 900 de XP, mano Carai, tio 900 XP, tio Pode crer, irmão Ó, deixa nos comentários O que vocês querem que eu faço aqui no servidor Tem uns trampos aqui Tipo de mecânico Que vocês viram ali Que é totalmente diferente, mano Ele é top mesmo Tem de polícia Tem de SAMU Então deixa aqui nos comentários Qual o trampo que você quer que eu faça, mano Que aí eu peço pro cara me setar, tá ligado? A gente joga um pouquinho Se eu gostar E vocês também A gente pode continuar, tá ligado? Pode crer, pode crer Então vambora, hein? Achou aqui minha última entreguinha aqui Do dia Dia quase noite Vou pegar aqui a pizzazinha aqui atrás Toma, senhora É, todas são senhora Com tamanco Com a mesma roupa E a mesma fechadura Muito obrigado Muito obrigado Aí a gente precisa de 770 Para o próximo level Pronto Terminamos aqui, mano Terminamos o nosso trampo Eu só tenho que passar em um banco Pra poder guardar esse dinheiro E a gente está onde? A gente está Aqui Detran Comércio Comércio Estacionamento Ferramentas gerais Vamos lá Vamos dar uma olhada Nas ferramentas gerais Antes de acabar Caralho, estão vendo Um mau tiroteio ali, mano Vocês estão ouvindo o tiroteio? Tchic, 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 tchic De frente pra favela Eu vi um carro da polícia Ali na favelinha Ali na entrada, velho Os caras estão metendo pipoca ali Ô, contramão aí, tiozão Tá cego, caralho Ô, comboio de... Isso, bate Isso, isso Tá dirigindo bem aí, irmão Deixa a morte Calma aí, velho Esse cara parece que é cego, mano Bora aqui Que essa setinha não vai sair da minha cabeça nunca, velho Deixa eu ver o que esse cara aqui vende Calma aí Esse cara vende Machado Taco de beijo Picareta Câmera Vara de pescar Isqueiro Carteira de cigarro Mochila Martelo Adubo Deve ser pra plantar alguma coisa Regador também, né Vaso de planta Olha só, velho Os caras tem até vaso de planta pra você tampar Cortador de grama Galão de gasolina Latex Rapaz, tem muita coisa aqui Deve fazer alguma coisa com essas paradas Tio, lógico que tem que fazer, né E até à toa Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Guys, girls Então, deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, vai Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.